Fala galera do canal Pesquimô, Deus seja louvado, tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Manhã abençoada, galera, tô aqui na praia de Vitupitá, hoje vai acontecer o nosso evento aí da regata, né? É o único evento aí no ano que vai favorecer aí a classe pescadora, né? Nossa classe aí, guerreira, tudo lá. Nós tomar aqui pra presenciar, né, galera? Mostrar um pouco pra você da nossa regata aí, galera. As canoas já tão se posicionando, né? Tá aqui uma canoa aqui, ó. A Alba, né? É uma das favoritas, essas aí, ela ganhar o prêmio de primeiro lugar. Tentando o Camusim. E ali a outra ali, a Carol Souza, galera. Carol Souza também. É a canoa lá que a gente ganhou o segundo lugar no ano de 2018. E esse ano tá competindo de novo aí, galera. Passa ali a canoa do Valero, ó. Deus abençoe também, né? Os pescadores aqui de Vitupitá, galera. Todos se posicionando aí, ó. Aqui os pescadores aqui também, ó. Tudo equipado aí, galera. Tudo equipado aí já no ponto de participar desse evento aí, galera. É isso aí. Espero que vocês estejam todos bem, né? Aí, galera. Aqui mais uma candidata a favorita, né? Casteliana. Essa canoa que é de Praia Nova. Ela teve uma regata lá, lá em Praia Nova, lá. Ela tirou o primeiro lugar. E, se eu não te engano, ano passado eu tive uma regata. Foi ela aqui de Vitupitá também. Ali também nas Curimãs. A Marcelina, né? Uma canoa também. Muito boa também. Todos os anos tiram a prima aqui em Vitupitá, né? São as favoritas, mano. Tem mais uma ali. Uma amarela ali também. Que é muito boa, né? O azul também ali, que é de Praia Nova. Outra de Curimãs, olha. É, galera aí. O pessoal tá tendo aqui uma breve discussão, né? Com os pescadores. Segundo eles, durante a reunião, foi comunicado que não poderia utilizar os remos, né? E já passou algumas pessoas aí com o remo, né? E os fiscais estão entrando na água aí pra monitorar, né? As caneias que estão com o remo, ó. Olha, galera. Tá tendo aí uma breve discussão deles aí, né? Que é pra ter a retirada dos remos das caneias. Porque a revata é essa avela, né? E não foi a ativação de remos. Olha aí, ó. Vocês estão vendo aí a indignação dos pescadores aí, galera. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Aí, galera, ó. Todas as canoas já posicionadas aí, galera. Todas as canoas já posicionadas, graças a Deus. Aí, ó. Deus abençoe e protege todos esses pescadores aqui da nossa região, ó. Que esse evento você traga paz, né? E não aconteceu nenhuma desavença entre eles aí. Nenhum acidente. Que Deus possa estar protegendo cada um. Que vença o melhor, galera. A Carol tá aqui, galera, ó. Na frente dela aí tá aí a árvore, né? E a outra na frente lá é a Casteliana, galera. São aí as três canolas aí que são favoritas, né? Mas você sabe que regata é esperteza, né? E isso aí. Pode acontecer alguma coisa, algum vacilo. E que vença o melhor, galera. O melhor pescador aí que vença a regata aí, galera. Mas abençoe cada um deles aí, ó. Aí, galera. Ele tá bonito. Vou aguardar aqui. É a... A largada, né? Pra mim tá podendo dar início aí pra vocês verem aí, galera. Show! Vai, cara! Vai, cara! Aí, Jesus! Dá lá na mão, Jesus! Abençoe os pescadores aí, Jesus! Aproveita, Paré! Vai lá, menino! Estou na frente a você, menino! Estou para lá! Estou muito mole, macho! Come! Come! Para o resto, poré! Quando é muito mole, acho que quando era aí... Estou para lá, menino! Ué, está poré! Oi! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Eu tô aqui com o chapéu não sei na bandera nunca. Não, não, não. E aí, galera. Agora é para saber, galera. Com as quilômetros que foram na bandeira aí fica difícil, viu, galera? Até agora só essa que foi na bandeira. Só essa até agora. E agora só essa que foi na bandeira. Ah? Mas o que? Quebrou a tranca? Ah? Acabou quebrou a tranca, deve. Que? Que? E bateu o fundo para pegar o segundo lugar, ele bateu o quebrado. E aí, pega o segundo lugar de quem? O que vai ganhar o quebrado. Pega não, ganha não. Aí, segunda, cara. Terceiro. Vai, mano. Vai, passa o segundo lugar de quem? Passa, não. Aí, galera, aqui é a segunda. Vai, mano. Aí, na cara. Aí, na cara não. E aí, bá? Aí, na cara não, bá? Aí, na cara não. Não. Aí, galera. Mais uma câmera chegando aí, ó. Galo e volta. Segundo lugar aqui, galera. Segundo lugar para a Galo e volta, galera, ó. Segundo lugar para a Galo e volta, galera, ó. Um metro e quatro, galera. Aí, ó. Aí, galera, ó. Terceiro lugar aqui para essa canoa, que é a Lupita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera, ó. Chegou a galera bandara. Amigo, que não é o número 7? Chegando aqui mais um aqui atrás de número 3, galera, ó. É a caçada, galera, que é o número 3, ela chegando aqui agora também, ó. Eu acho que eu não estou chegando aí, galera, está bonito. Não deixa a cara rir, nós temos quebrado lá atrás, ó. Não deixa eu quebrar lá atrás. Mas eles quebraram a trancas, nós temos que quebrar deles. Aí fora, tudo de alto, vai, ó. Nós temos que quebrar a cara, nós temos quebrar a trancas lá fora. Mas eles já rir, hein? Vem, abre. Aí, galera. Mais um aqui, galera, mais um. Aqui é a castelhanha, galera, número 25, ó. Vamos dar saborito também. Chegou lá no meio da galera aí, ó. A castelhanha. A castelhanha. Primeiro. 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 Primeiro, foi. A polêmica dos remos curtindo o Bahia, galera. A polêmica dos remos. E mais um ali, aí, a castelhanha dos seis. Aí são os recatatários. A maior dessas que estão vindo aqui, elas não foram na bola. E aí, galera, que nós chegando aqui agora, a Carol, ó. Chegando agora aí, galera, ó. A polêmica dos remos aí, a polêmica dos remos, né? E aí nós vamos ver como vai ficar isso aqui. Vou perguntar aqui os pés para ver aqui na resinha aqui, como foi aqui a redata aqui, galera. Olha lá, a razão dos remos, galera. Olha lá, a razão dos remos, galera. Olha lá, a razão dos remos. Olha lá, a ferragem quebrou, a ferragem. Ei, meu, eu tô aqui agora, ele quebrou. É isso. Sem ferragem, ó. Aí, galera, quando ela quebrou a ferragem, ela podia nem encher o pano, ó. Olha aí, galera, como ficou a ferragem dela aí, galera, ó. Olha aí, galera, como ficou a ferragem aí, ó. É, agora, tem que ser seguro, galera. Tem que ser seguro. Ser seguro, ó. Pra vocês verem aí, ó. Acabou a ferragem. Tem que ser seguro demais. Tá, ó. Ser seguro demais. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto